Olá, eu sou a Brena Theodorak, farmacêutica bioquímica, especialista em suplementação esportiva. O óleo de cártamo NutriBlue é um suplemento em cápsulas à base de óleo de cártamo puro, extraído das sementes da planta cártamo extintórios, rico em ácidos graxos, ômega 6 e ômega 9. Esses ácidos são essenciais para a formação da membrana celular e para o bom funcionamento das funções cerebrais. Por agir sobre o metabolismo dos lipídios, o óleo de cártamo é considerado um aliado na redução da gordura visceral e também na perda de peso. A sua ação antioxidante ajuda a reduzir o nível do colesterol ruim, LDL, e protege a saúde cardiovascular. Também pode ser benéfico para diabéticos por aumentar a sensibilidade à insulina. Além de tudo, possui ação antioxidante, propriedades anti-inflamatórias, combate a pressão alta, melhora o sistema imunológico, auxilia na perda de peso, por gerar a sensação de saciedade. A recomendação de uso é uma cápsula 30 minutos antes das principais refeições. Legenda Adriana Zanotto